Música Gente, a Beth tá aqui e já pegou uma prainha hoje, né Beth? É uma delícia. Ela tava me falando que sente dor no corpo toda vez que acorda, né? Como que é, Beth? Ao invés de ter dormido, eu trabalhei a noite toda. É como se tivesse trabalhado. É como se fosse um reumatismo, coisa assim, dor nas mãos. Vamos então perguntar ao doutor João o que pode estar acontecendo com a senhora, né Beth? Dona Beth, dor no corpo na nossa idade é lugar comum. Aos 20 anos a reina não sente nada disso. Aos 25, 30 e por aí vai, a gente já começa a sentir um monte de coisinhas no organismo. Agora, eu diria aparentemente que isso pode ser um monte de coisa. Isso pode ser fibromialgia, isso pode ser várias tensões musculares que você faz, Isso pode ser sedentarismo e isso pode ser, inclusive, causado pela simvastatina. Uma das características dos medicamentos utilizados pra baixar colesterol e triglicerídeo, eles provocam dores pelo corpo. Só que com o passar do tempo, a tendência disso daí é diminuir. Agora, convém a senhora, para tratar essas dores no corpo, analisar o seu organismo pra ver se tá tudo bem. Se não tem fibromialgia, pressão alta, a senhora tem também. É controlado. Toma remédio, tá controlado direitinho. Uma coisa que provoca muita dor pelo corpo também é o emocional. Tem disso, você tá ansioso. Quando você tá ansioso, você tranca o organismo, você fica travado, aí você faz espaço. Quando você faz espaço, você provoca dor muscular. Agora, não há dor no mundo que uma praia desça no melhore, não é? Tá bom? Muito bom. Muito obrigado, querida.